O que Deus promete Ele cumpre é somente nele confiar Ele tem todo o poder, do impossível faz possível tornar Se Deus a você fez promessas, não te apressa, é só esperar Vigiando e sempre orando, no momento certo ela vai chegar Olha o grande exemplo de Sara e Abraão Sendo eles já velhos, filho não tinha não Porque Sara era estéreo, não pôde então Mas Deus prometeu a Abraão Que ele seria pai de uma nação Também prometeu pra ele um filho Que Sara daria a ele um varão Abraão, um servo de Deus No Senhor ele creu e não duvidou E como o Senhor prometeu Sara concebeu, a Isaac ganhou Assim como o Senhor cumpriu Na vida de Abraão Ele cumpre na tua Tudo que Deus prometeu Ele não esqueceu Tenha fé, não murmura Ele vai te exaltar O teu nome honrar Meu irmão continua E você então irá ver Que quando Deus promete Não há nada que não cumpra Mas Deus prometeu a Abraão Que ele seria pai de uma nação Também prometeu Também prometeu Da-lhe um filho Que Sara daria a ele um varão Abraão, um servo de Deus No Senhor ele creu e não duvidou E como o Senhor prometeu Sara concebeu, a Isaac ganhou Assim como o Senhor cumpriu Na vida de Abraão Ele cumpre na tua Tudo que Deus prometeu Ele não esqueceu Tenha fé, não murmura Ele vai te exaltar O teu nome honrar Meu irmão continua E você então irá ver Que quando Deus promete Não há nada que não cumpra E você então irá ver Que quando Deus promete Não há nada que não cumpra O meu Deus é tremendo Igual ele não há Quando vem o perigo Ele está contigo Para te livrar O meu Deus é tremendo, igual ele não há Quando vem o perigo ele está contigo para te livrar Deus manda abrão pro monte, seu filho sacrificar Se alegrou com sua fé, mandou cordeiro pra lá Se tem profeta na cova, Deus fecha a boca do leão Usou até a jumenta pra falar com o balão O meu Deus é tremendo, igual ele não há Quando vem o perigo ele está contigo para te livrar O meu Deus é tremendo, igual ele não há Quando vem o perigo ele está contigo para te livrar Irmãos, aqui nesta noite, Deus também vai operar A fé desta amada igreja, ele vai acrescentar Se tua vida é difícil e não tem mais solução Tome posse da vitória, levantando a sua mão O meu Deus é tremendo, igual ele não há Quando vem o perigo ele não há Quando vem o perigo ele está contigo para te livrar O meu Deus é tremendo, igual ele não há Quando vem o perigo ele está contigo para te livrar Como vem o perigoira, o meu Deus é tremendo, igual ele não há Quando vem o perigo ele está contigo para te livrar Ai que saudade da igrejinha do sertão Igrejinha de madeira só ficou recordação Daquele escuta avivado de poder e de unção O fogo do céu caía, a igreja se enchia Deus batizava os irmãos Igrejinha lá da roça, lá no meio do roção Os irmãos ali viviam em perfeita comunhão Não existia contendas, é irmão contra irmão A igreja era unida, vigilante e revestida No jejum e oração Lembro daquelas vigílias, madrugadas de oração Parecia que tremia o chão da congregação Os louvores entoados, alegrava o coração E na hora da palavra, todos reverenciavam E o tempo foi passando, hoje moro na cidade A Jesus eu vou seguindo, só ele é a verdade Da igrejinha só que resta, recordação e saudade Mas aqui também eu sigo, ao meu Senhor Jesus Cristo Rumo à eternidade Cada lágrima que rola no teu rosto Eu tenho visto Quando hora nas caladas eu te ouço Filho, eu estou contigo Oh, não pensas que de ti eu me esqueço E te abandono Você é a minha imagem e semelhança Saibas, filho, eu te amo Eu te amo Eu te amo Por você Faça noite virar dia E o sol no céu parar No mar eu abro o caminho Faça o vento acalmar Se passar do fogo não vai se queimar Por você Já provei que eu te amo Quando meu filho entreguei Com seu sangue inocente Foi que um dia te comprei Filho, eu te amo E sempre te amarei Cada lágrima que rola no teu rosto Eu tenho visto Quando hora nas caladas eu te ouço Filho, eu estou contigo Oh, não pensas que de ti eu me esqueço E te abandono Você é a minha imagem e semelhança Saibas, filho, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Por você Faça noite virar dia E o sol no céu parar No mar eu abro o caminho No mar eu abro o caminho Faça o vento acalmar Se passar do fogo não vai se queimar Por você Já provei que eu te amo Quando meu filho entreguei Com seu sangue inocente Foi que um dia te comprei Filho, eu te amo E sempre te amarei Ei... 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 Deus é mesmo poderoso Outro igual Ele não há Ele tem todo o poder Sobre céu, terra e mar Ele operou no passado E hoje operando está Ele é a que domina tudo Ele quem criou o mundo Tudo em sua mão está Deus abriu o mar vermelho E Moisés atravessou Conduzindo o seu povo Em terra seca passou Deus doplou para seu povo E para todos provou Seu poder não tem limites Outro igual não existe O milagre Ele operou Três jovens servos de Deus Grande prova eles passaram Mas não negaram seu Deus Deus pagão não adoraram Foram lançados no fogo Dentro de uma fornalha Uma estrada aconteceu O Deus dos jovens hebreus Provou Que Ele não falha Paulo e Silas Paulo e Silas da prisão Ao Deus do céu adoravam Louvando o seu grande Deus Eles não desanimaram Mesmo preços inocentes Eles não se abalaram Deus envia terremoto Abriu aquelas pensões Paulo e Silas Se soltaram Ficou provado que Deus Livra seus filhos fiéis Não deixa não desamparar Nos momentos mais cruéis E todo aquele que crê No nosso Deus Que não falha Toda prova irá vencer Nunca irá perecer Mas sempre Terá vitória Para ir morar no céu Tem que aceitar Jesus Só Ele é o caminho Só Ele é o caminho Que para o céu conduz Para ir morar no céu Tem que aceitar Jesus E ser um servo fiel Pra morar no céu tem luz Só Jesus é o caminho Caminho da salvação Ele veio a este mundo Trazer amor e perdão Pra salvar a humanidade Salvar você Salvar você Meu irmão Carregou aquela cruz Sofrendo humilhação Foi ferido até a morte Pra nos dar a salvação Para ir morar no céu Tem que aceitar Jesus Só Ele é o caminho Que para o céu conduz Para ir morar no céu Tem que aceitar Jesus Tem que aceitar Jesus E ser um servo fiel Pra morar no céu tem luz Se você, ó meu amigo Ainda não aceitou Aceite agora mesmo Aceite agora mesmo A Jesus o salvador Pra salvar a tua vida O seu sangue derramou Morreu pregado na cruz Demonstrando o seu amor Saiba Ele muito te ama Lá na cruz já te provou Para ir morar no céu Para ir morar no céu Tem que aceitar Jesus Só Ele é o caminho Que para o céu conduz Para ir morar no céu Tem que aceitar Jesus E ser um servo fiel Pra morar no céu de luz E ser um servo fiel Pra morar no céu de luz Amém Az quero A Maya Aceite Amém Eu quero falar agora De um homem muito fiel Zeloso e de boas obras Reto e temente a Deus Era grande aqui na terra E servia ao grande Deus Tudo que ele fazia Deus abençoava do céu O seu nome era Jó O homem de posição Possuía grandes riquezas Muita terra em expansão Vivia com a família Em perfeita comunhão Os filhos ele amava De todo o seu coração Deus permite o inimigo Em tudo de Jó tocar Nos rebanhos da fazenda Nada pode escapar Só que o pior ainda Estava a realizar Tudo que Jó mais amava Satanás veio tocar Jó perdeu suas riquezas E os filhos que tanto amava Mas não parou por aí A prova continuava Jó perde sua saúde Lebra no seu corpo espalha Sofrendo com muita dor Mesmo assim não murmurava Jó passou por tudo isso Mas de Deus não murmurou Permanecendo fiel Na prova Deus adorou Foi um exemplo de fé De ser fiel ao Senhor Deus pra ele Deus pra ele deu vitória Tudo em dobro ele ganhou Deus pra ele deu vitória Tudo em dobro ele ganhou Eu sou eu Ele pagou por mim e por você O seu sangue derramou por nós, veio sofrer Pés e mãos foram pregados, numa cruz foi pendurado Uma coroa de espinhos coroarão Sofrendo humilhação, Ele não desistiu não Por nos amar, para nos dar salvação Foi por amor que Ele se ofereceu Seu sangue precioso lá na cruz perdeu Foi por amor que meu Jesus morreu Entregou sua vida por nós, pecador Um preço tão caro o Senhor pagou Somente por amor, fez tudo por amor Sofrendo humilhação, Ele não desistiu não Por nos amar, para nos dar salvação Foi por amor que Ele se ofereceu Seu sangue precioso lá na cruz perdeu Foi por amor que meu Jesus morreu Entregou sua vida por nós, pecador Entregou sua vida por nós, pecador Sua vida por nós, pecador Um preço tão caro o Senhor pagou Somente por amor, fez tudo por amor Seu sangue precioso lá na cruz perdeu Seu sangue precioso lá na cruz perdeu Meu irmão só um pouquinho E a jornada fim dará Toda luta e provação Está prestes a acabar Jesus vem buscar seu povo Nessa terra levará Para o lindo céu de glória Os fiéis aqui da terra Com Jesus irão morar Tudo que Jesus falou Se já está se cumprindo É filho contra seu pai Também vai contra o filho Irmão contra seu irmão Com ódio no coração O amor está esfriando O pecado aumentando Só se vê destruição Querras em várias nações Violência por todo lado Ninguém já se entende mais Ficaram descontrolados Mas o crente verdadeiro Não fica preocupado Porque Deus deixou escrito Quem está com Jesus Cristo Pode crer está guardado Vamos ficar vigilantes E sempre bem preparados Deus já não suporta mais Na terra há tanto pecado Logo ele enviará Jesus o seu filho amado Arrebatar sua igreja E os que venceram a peleja E de Jesus não desviar Arrebatarão Quando ouvir o toque da trombeta Para aqueles que ficarão Mas por salvos é só alegria ao lado de Deus A trombeta já soou, Cristo nos arrebatou Nova vida nós teremos num país celestial A trombeta já soou, tudo aqui já terminou Aguardamos com anseio o juízo final Nesta terra é só tristeza, só angústia e solidão O povo não se conforma, pois sumiram muitos irmãos Muitos crentes vão ficar chorando, derrubando ao pastor Mas enquanto tem pranto na terra A igreja está com o Senhor A trombeta já soou, Cristo nos arrebatou Nova vida nós teremos num país celestial A trombeta já soou, tudo aqui já terminou Aguardamos com anseio o juízo final A trombeta já soou, Cristo nos arrebatou Nossa vida nós teremos num país celestial A trombeta já soou, Cristo nos arrebatou A trombeta já soou, tudo aqui já terminou Aguardamos com anseio o juízo final Aguardamos com anseio o juízo final Aguardamos com anseio o juízo final Obrigado.